Fala pessoal, hoje eu tenho uma guitarra bem legal para mostrar aqui. É uma Condor CLP2S. Ela ficou bem bonita, mas ela tem um pequeno problema. É, isso mesmo. Está com o headstock quebrado. Aí eu vou tentar consertar ela. Se eu não conseguir, a gente aproveita as peças que são bem legais. Da racha Grover. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ok, dois dias depois, vamos ver se segurou essa cola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como vocês podem ver, essa parte aqui é muito fina. Então, é muito fácil de quebrar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Ok, foi uma tentativa de reparo do braço na mesma forma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Opa, aqui eu de novo pra mostrar agora o resultado do concerto. Deu trabalho, mas acho que deu certo. Faz uns dois dias, faz uns dois dias já que ela tá montada e tá mantendo a afinação direitinho. Eu precisei colocar alguns pedaços de marfim aqui pra dar uma reforçada. E aí E não ficou muito bonito, né? Mas o que importa é que tá funcionando, né? Essa é uma guitarra boa, mas não é uma guitarra ótima que justifique construir um braço novo pra ela, né? Então eu fiz o que pude e acho que ficou bem legal, né? Eu dei uma lixada também aqui na pintura Que tava meio ruim E aí eu consegui esse visual fosco que eu acho bacana. Bom, então agora só faltou mostrar o som dela, né? Ela tem um som bem de Les Paul mesmo. Esses captadores originais até que tem um som bem nítido. Eu gostei deles. Esse é o captador do braço. Agora o meio. E agora a ponte. E agora eu vou com um pouquinho de distorção, né? E agora o tempo sempre bom. E agora o tempo sempre bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, é isso aí galera Esse foi o final aqui do vídeo da Condor E quando eu tiver mais algum reparo interessante ou algum outro projeto de construção modificação, eu gravo outro vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí